Para manter a boa fase, o técnico René Simões teve que mexer na escalação do time. Com a saída de Marcelo Matos, o treinador vai improvisar Diego Diareta na função de volante e formar dupla na zaga com Roger Carvalho e Renan Fonseca. Estávamos trabalhando, conversando com outros treinadores para encaixá-lo. Um outro me ligou e disse, pô, o que houve com o Matos nos bastidores? Eu digo absolutamente nada. O que houve aqui é a questão do salário. É meu segundo capitão, importante, mas não dá para segurar ele por causa do salário. A gente continua procurando mercado, mas a gente tem aqui o André Aze, tem o Diareta que joga, joga bem. Tem o Camacho e o Arão, se puder, faz uma dupla. Aí é o meu sonho. O meu sonho é jogar sem volante. A gente joga com um volante, o meu sonho é jogar sem volante. Que sejam quatro meias que trabalhem muito bem, que todos saibam ocupar espaço e marcar. Então, mas de início é o Diareta que joga ali. Daniel Carvalho foi poupado do treino, realizado hoje pela manhã. Segundo o René, ele está com um incômodo na coxa e preocupa para o jogo contra o Boa Esporte. Esse incômodo vem ontem e eu senti ele preso e começar o jogo ele não começa. Vou levá-lo no banco, mas não vai começar não. E amanhã o Botafogo vai ter a oportunidade de confirmar força em casa ao receber o Boa Esporte. Caso vença a partida, o Alvinegro irá atingir a melhor campanha na história de pontos corridos da Série B. O Botafogo venceu as 12 partidas que disputou no Estádio Nito Santos neste ano. Caso derrote boa, vai superar o início do Corinthians, campeão da Série B em 2008. E vai passar a ter um melhor início da história da competição. Invictos na Série B com 6 vitórias e um empate em 7 partidas, René comenta que o objetivo do Botafogo é voltar à Série A. Eu não fico com invencibilidade, nada disso. O jogo do Boa é tão importante que nos mantém na Série A. Olha que legal. Porque eu tenho que dar minha vida para me manter na Série A. Então o Botafogo, nessa posição, ele não joga a Série B, ele joga a Série A. Eu estou jogando a Série A, Série A, Série A. Então, jogo a jogo. A ideia é essa.